Música Olá, já está em vigor o novo Código de Processo Civil. Entre as principais mudanças estão a extinção de recursos, o aumento de multa para quem recorrer apenas para adiar decisões e também o estímulo à mediação e à conciliação. A expectativa é de que o novo Código agilize o andamento dos processos. Atualmente, mais de 100 milhões tramitam pelos tribunais do país. Para ajudar a gente a entender todas essas mudanças, convidamos o advogado Jorge Amaury. Ele é doutor em Direito pela USP, Universidade de São Paulo. Olá, muito obrigada pela sua presença. Seja bem-vindo. Sou eu que agradece. Bom, eu queria, para a gente começar, que você explicasse de que forma que o Código de Processo Civil tem impacto na nossa vida, na vida do cidadão. O Código de Processo Civil tem impacto em todas as searas da nossa vida diária, da nossa vida diurna. Desde uma relação condominial, em que eu tenho que pagar prestações mensais do nosso condomínio, até o meu relacionamento com uma relação de consumo, de comprar alguma coisa que está estragada, como também na minha prática tributária, os impostos que eu tenho que pagar, os impostos que eu tenho que recolher, nas relações locatícias. O Código Civil domina quase toda a nossa vida sem que nós percebamos isso. Bom, e o Código em Vigor até então era de 1973, ou seja, no tempo da ditadura, né? Bem desatualizado. Sim, é verdade. O Código de 1973, que entrou em vigor em 1974, foi preparado para outra sociedade. Naquela época, além do fato de ele ser um código ditatorial, naquela época não havia o conflito de massa, a disputa de massa, não havia relações de consumo regidas por uma lei de consumidor, não havia mesmo conflitos sociais, ações possessórias eram só entre João e José. Hoje em dia não. Você vê um movimento de MST aqui e ali, e o Código Velho não era preparado para solucionar esse tipo de conflito multitudinário, como nós apelidamos. Ou seja, era necessária realmente essa reforma, né? Sim. Tanto era necessária que o Código Velho começou a ser modificado desde 1992. A cada ano havia uma tonelada, uma pretora de alterações, mas não adiantava, porque era como remendar uma casa muito velha, muito derrotada, muito derrubada. Era necessário que se fizesse uma nova casa para abrigar o processo civil brasileiro. E aí foi que uma comissão de juristas se reuniu para poder elaborar esse novo documento. Sim. Foi, sob a liderança do então ministro do STJ, hoje ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fuxi, foi instituída uma comissão de juristas que fez um esboço inicial, depois submetido ao parlamento e debatido por longos cinco anos com toda a comunidade jurídica. Quem estivesse interessado em oferecer sugestão, a sugestão era encaminhada às autoridades competentes, aos órgãos competentes, às comissões competentes, para que apreciassem a sua pertinência ou impertinência, conforme o caso. Então teve participação de muita gente, né? Sim. Toda a comunidade jurídica nacional esteve envolvida na discussão do novo Código de Processo Civil. Bom, então agora vamos à parte prática, né? Quais as principais mudanças? O que o senhor destacaria? Quais as principais mudanças? São muitas. Eu gostaria de introduzir o tema dizendo assim, um código sozinho não é capaz de mudar nada. O que vai gerar a mudança é o conceito que os aplicadores do código possam ter sobre ele. É preciso que cada operador do direito, cada juiz, cada advogado, cada membro do Ministério Público perceba que nós estamos de uma maneira diferente e melhor de fazer processo civil. É preciso que os membros da comunidade jurídica aprendam que este novo código não é simplesmente um cosmético em relação ao código anterior. Se isso acontecer, se as pessoas se imbuírem dessa vontade de mudança para melhor, o novo código será exitoso. Agora algumas mudanças também ajudam, né? Por exemplo, a extinção de recursos apenas para protelar um processo, né? Hoje tem muita gente que se utiliza disso, né? Sim, lamentavelmente é verdade. Você disse na abertura que nós temos aqui mais de 100 milhões. Temos 110 milhões de processos para pouco mais de 200 milhões de habitantes. Significa dizer que para cada duas pessoas há um processo em curso se nós dividirmos irmamente ou desirmamente, porque isso é até cruel. Pois bem, se nós temos 100 milhões de processos e temos somente 18 mil juízes, é impossível que o judiciário dê cabo desse trabalho, dê conta desse trabalho. É humanamente impossível exigir isso de qualquer órgão do judiciário. Nós sabemos que o judiciário brasileiro não é primoroso no sentido do aparelhamento. Há muita boa vontade, sim, mas falta aparelhar o judiciário até como maneira de filtrar melhor o tempo da sua própria atividade. Agora, com 100 milhões de processos, não há gestão administrativa que consiga resolver isso. Maneira de resolver? Uma você já apontou. Nós tínhamos em 1973 uma estrutura diferente, muito menos advogados, muito menos juízes, mas muito menos advogados. Então, muito menos processos. Havia uma estrutura recursal enorme por causa disso. Hoje em dia, não é mais possível manter a mesma estrutura recursal. Então, um novo código conseguiu suprimir alguns recursos. Poderia ter ido mais adiante até. Suprimiu um recurso chamado embargos infligentes, que era um recurso que fazia o processo ficar procrastinado no âmbito dos tribunais por mais dois, três ou quatro anos, às vezes, dependendo do tribunal. Hoje em dia, esse recurso está suprimido. Também foi suprimido o chamado recurso de agravo, mas era um agravo que a gente chamava agravo retido, que só servia para complicar ainda mais o já complicado processo civil brasileiro. Esses dois recursos foram eliminados. E agora nós temos um correr do processo um pouco mais retilíneo, um pouco mais reto, no sentido da obtenção de uma sentença final. Decisões únicas para processos iguais, isso também vai fazer muita diferença, né? Sim. Como nós temos muitos processos, a maneira que se tenta utilizar para eliminar este afogamento do poder judiciário é justamente tentar fazer com que uma decisão de um tribunal seja apta a resolver um grande número de processos. Para isso, nós temos algumas alternativas no Código de Processo Civil. A primeira delas, o nome é complicado, mas a gestão não é, chama-se incidente de resolução de demandas repetitivas. Esse incidente faz com que um juiz, ou uma parte, ou um membro do Ministério Público, possa suscitar ao tribunal um incidente dizendo, olha, existem muitas causas iguaizinhas a essa. E aí o tribunal e o juiz não vão ficar julgando uma a uma. O que eles fazem? Suspendem aqui o processo nesse momento, transferem a competência para o tribunal, examinar a mesma questão de direito, não uma questão de fato, mas a mesma questão de direito, e dizer, olha, a deliberação para esse tipo de questão é esta aqui. E a decisão tomada pelo tribunal vai ser aplicável a todos os processos de mesma natureza que estejam paralisados, que estejam sobrestados. Bom, o novo Código de Processo Civil também estimula a mediação e a conciliação. Qual a importância disso hoje? Eu diria o seguinte, eu vou comparar primeiro com o Código Velho. No Código Velho, nós tínhamos um processo que começava necessariamente com uma petição inicial. O réu era citado para contestar. Contestava. Já tinha ódio daqui e ódio daqui. As pessoas se odiavam no processo. Depois disso, o autor era chamado a falar sobre certas matérias que foram suscitadas pelo réu. Depois disso, o juiz ia apreciar para ver se o processo podia continuar. Se pudesse continuar e dependesse de prova, ele marcava uma audiência. E antes de começar o processo de prova, ele chamava as partes para uma tentativa de conciliação. Só que nesse momento, as partes já estavam com as suas iras, com as suas raivas, com seus olhos, cristalizados, as chances de conciliação eram mínimas. O que fez o legislador do novo Código? Pegou esse momento da tentativa de conciliação e trouxe mais para cá para frente. Logo depois da petição inicial, o primeiro movimento do juiz é mandar chamar as partes, não para que contestem, mas para que tentem conciliar-se. E haverá um profissional habilitado para realizar uma tentativa de conciliação ou de mediação, conforme o caso. Somente depois de esgotada a possibilidade de mediação ou de conciliação, é que irá acontecer a resposta do réu chamada contestação. Então, acredito que nessa nova sistemática, as chances de êxito de uma conciliação ou de uma mediação serão extremamente favoráveis, ao contrário do que acontecia no Código passado. O senhor acha que esse Código vai trazer mudança também de comportamento? Porque a gente aqui tem uma cultura do litígio muito forte, né? Sim. Eu digo sempre que há alguns problemas que não dependem só da nossa cultura brasileira de litígio. Há um problema até de sobrevivência. Eu explico saindo um pouco do tema. Nós temos hoje no Brasil mais de 1.300 faculdades de direito. Nós temos no Brasil mais de 1 milhão de advogados. Ou 1 milhão de advogados. Além de uns 2 milhões de bachareis em direito que fazem concurso para a OAB e no momento em que conseguirem ser aprovados, vão ser advogados também. Esse contingente, esse exército de advogados, sobrevive como? Promovendo ações. E aí, a troco de nada, nós vamos procurar o judiciário para alegar algum dano moral de aborrecimento porque alguém esbarrou no meu ombro ou coisa semelhante. Quer dizer, a estrutura universitária brasileira acaba repercutindo no Código de Processo Civil e na necessidade de que o Código arrume soluções, encontre soluções para eliminar esse problema. Em outras palavras, não é só o Código o salvador da pátria. Não vai ser só ele que vai dar eficácia à jurisdição. É preciso que até no ensino jurídico e na quantidade de bachareis que são colocados no mercado haja um repensar do modelo que nós estamos estudando. Só para completar o raciocínio, o Brasil tem mais da metade de todas as faculdades de direito que existem no mundo. E o Brasil é só um país, para 210 países. É verdade. Na avaliação do senhor, qual é o maior problema do judiciário hoje? Essa questão da morosidade? Eu diria que a morosidade da justiça ainda é o grande desafio. A Constituição da República autoriza o entendimento de que todo processo deve ter uma resposta imediata, um prazo razoável que nós chamamos, a duração razoável do processo. Entretanto, essa duração razoável nunca acontece, ou raramente acontece. É que nós vamos ver que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal entrega uma prestação rápida, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo, muito maior, não tem condição de entregar. São Paulo tem uma infinidade de processos. Tudo isso começa a gerar uma espécie de descrédito da população na resposta que o judiciário dá. A mesma coisa acontece com a Justiça Federal, por exemplo, aqui, nas demandas contra a União, nas demandas tributárias contra a União. Então, é um problema sério. Rui Barbosa dizia, justiça tardia não é justiça, senão que é injustiça qualificada na oração aos moços. Bom, para a gente encerrar, quais os desafios para a implementação desse novo Código? Eu acredito que o grande desafio é convencer a sociedade civil e a comunidade jurídica de que esse Código é capaz de resolver, pelo menos, parcela dos problemas da entrega da jurisdição. O Código não é a panaceia para todos os nossos problemas, mas é, com certeza, um bom caminho. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada mais uma vez. Bem, outras informações, então, sobre esse assunto no Portal Brasil. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o canal da TV NBR no YouTube. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!